Fala, 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 cocada! Tudo bom? Aqui é o Prof. Clóvis, falando diretamente da nossa live costumeira aqui de Curitiba. E hoje eu vou responder todas as dúvidas que vocês perguntarem, perguntem o que quiserem, tá? Mas de início, como prometido, eu vou falar de um assunto muito importante, que é o trabalho dos intervalos, tá? Os intervalos são ultra importantes se você quiser tirar música de ouvido. Os intervalos são ultra importantes se você quiser cantar afinado. E os intervalos são ultra importantes, cocada, se você quiser improvisar. Então se liga, porque a dica de hoje está mais fácil que tirar doce de criancinha. Hoje, cocada, até a tua avó vai entender. Então se liga, presta atenção nos próximos dois minutos, porque em dois minutos eu vou passar dicas aqui tremendas que você nunca mais vai esquecer e vai ser uma ferramenta poderosa para você tirar músicas de ouvido. Você vai fazer vestibular de música, cocada. Você precisa dessa dica de hoje. Você não consegue fazer, tirar músicas sertanejas, músicas gospel com dois ou três acordes? Ha-ha! A partir de agora você vai tirar. Então se liga, cocada, e presta muita atenção no que eu vou te falar agora, tá? Como que funciona a questão dos intervalos na música? Na música, nós comparamos as distâncias entre os acordes, tá? Por exemplo, qual que é a distância de Curitiba para São Paulo, cocada? 447 quilômetros. 400 quilômetros, tá arredondando aqui, tá? Na música, eu não calculo em metros, em quilômetros, eu calculo em intervalos. Então o que você precisa entender? Que cada casinha dessa vale um semitombo. Tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a nota Mi, na sexta corda solta, se eu apertar eu tenho a nota Fá. Ó, de Mi para Fá, eu andei uma casa. Então eu andei um semitombo. Tá certo? E 90% das músicas, aproximadamente, começa com os intervalos. 1, 4 ou intervalo 1, 5. Quantos por cento, cocada? 90%. Então, se você não sabe como tirar música de ouvido, se você não sabe como iniciar a sequência dos acordes, eu já tô te dizendo que 90% é batata que vai ser movimento 1, 4 ou movimento 1, 5. Então, por exemplo, se você tá no tom de Dó, veja, ó, a escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, primeiro grau, Ré, segundo, Mi, terceiro, Fá, quarto e quinto, Sol. Então, quem que é 1, 4, 5? É o Dó, é o Fá e é o Sol. Professor, o senhor tá dizendo que 90% das músicas que estão no tom de Dó, começa ou com 1, 4, Dó, Fá, ou com 1, 5, Dó, Sol. Qual? Exatamente. Exatamente isso. Então, isso é de suma importância. E eu vou te dar uma macete pra você pegar isso em qualquer tonalidade, na hora, tá certo? Sem precisar decorar nada. A única coisa que você vai precisar entender é aqui o geometrismo do braço do violão, tá certo? Então, cocada, se você acha que as minhas dicas são boas, você não imagina o valor do que eu vou te falar agora. Eu gastei anos pra deduzir isso. Você acredita, Ivone? Acredito. Foram anos e anos pesquisando. E agora eu tô entregando de mão beijada pra você, cocada. Então, fica ligado, fica ligado, porque isso aqui vai ser bombástico. Eu vou abrir as chaves pra você tirar as músicas de ouvido. Vou abrir as chaves pra você pegar a coisa aqui, agora, na hora. Tá certo? Então, vamos lá, então, cocada. Eu vou pegar aqui o acorde de Dó. Vai ser o primeiro grau. Quarto grau. Vai ser o Fá. E o quinto vai ser o Sol. Então, você vai pegar a coisa pela sonora e... Dade. Dade, ó. Isso aqui é um trecho de uma música chamada Greasy, nos tempos da brilhantina. Foi feita pelo John Travolta e Olivia Newton-John. Essa música deve ter o quê? Uns 40 anos, mais ou menos, por aí. Em 74, acho. 74. Então, ela tem exatamente a essência do 1-4, 4-5 e depois 4-1. Se você entender isso aqui, cocada, você vai tirar a maioria das músicas de ouvido do estilo gospel, do estilo sertanejo, do estilo rock-pop nacional, do estilo reggae e até de música clássica. Tá certo? Então, como que a Fá... Eu fiz aqui os acordes, né? Dó, Fá, 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 Sol. Sol, Fá, Sol. Fá, Dó. Vamos cantar isso por grau. Ó. 1-4, 4-5, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4. Pegou a dica, cocada? Tenta cantar isso comigo, então. Vai. Tenta você também, Mônica. Se errar, não tem problema. Eu só preciso que você guarde essa sonoridade, porque isso aqui vai te abrir o ouvido. Esta é uma das aulas mais importantes que já foram publicadas no YouTube, no Facebook e nas redes sociais. Vai lá comigo, vai. 1-4, 4-5, 5-4, 5-4, 5-4. Eu não estou escutando você fazer, cocada. Pegou o teu violão aí? Pegou o teu violão? Então faz comigo, senão você não vai decorar. Pega aí, cocada, vai. 1-4, 4-5, 5-4, 5-4, 5-4. Pegou a ideia? Vamos fazer com... Ó, vai. Vamos no iã-iã-iã, então. Porque é imprescindível que você tire isso pela sonoridade. E para eu acertar a sonoridade, na arte de tirar música de ouvido, o que precisa acontecer? Eu preciso cantar a coisa do jeito certo. Então vamos lá, vai. Pegou a sonoridade? Se você não pegou, a live vai ficar registrada aqui. Eu aconselho que você assista de novo e tenta fazer com calma depois. Olha aqui o que é sempre. Eu estou dando um salve para todo mundo que eu não cumprimentei. Um salve aí que entrou bastante gente. Salve geral, um beijo no coração de vocês. É que eu vou procurar fazer a live mais curta hoje. No máximo 30 minutos, tá? No final eu vou abrir para as conversas. Então olha como isso aqui é simples, ó. Eu tenho o dó aqui, ó. O dó está aqui, ó. Terceira casa. Quinta corda. Na mesma reta, na corda de baixo, eu sempre tenho o quarto grau. Professor, é só isso. Cara, é só isso. Você tem todo o geometrismo do braço aqui na ponta dos dedos, se você souber enxergar. Então eu vou repetir, cocada. Presta atenção. Aqui é um. Imagina a reta aqui, ó. Ó, aqui é um. Se eu descer o dedinho um aqui, ó. Eu tenho a nota Fá, ó. Um, quatro. Percebe, ó? Um, quatro. Quatro. Um, quatro. Parece o baixo de samba. Percebe, ó? É típico isso aqui, ó. Um, um, quatro. Quatro, cinco. Você percebe o que eu fiz, ó? Um, um, quatro. A reta desceu. Quatro, cinco. E a reta, ela caminhou aqui para o agudo, ó. Um, um, quatro. Desceu. Quatro, cinco. A reta veio para o agudo. Cinco, quatro. Voltou para o quatro. Um, um, quatro. Quatro, cinco. Cinco, quatro, cinco. Quatro, um. O que eu fiz aqui, Ivone? Sabe que você percebe, ó? Que desenho que isso aqui lembra? Que desenho que isso aqui lembra? Um triângulo. Você já ouviu as minhas aulas do quadrado mágico. Realmente elas fizeram mágica porque muita gente passou a solar do nada a partir do quadrado. Hoje eu estou apresentando o triângulo mágico. Veja, ó. Ó, ó, Fá, Fá, Sol, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Dó. Aqui eu desenhei o quê? Um triângulo. Então, quando você encontrar o triângulo nas cordas graves do violão, você já está achando o quê? Primeiro, quarto e quinto grau. Estes são os intervalos mais úteis, os intervalos mais importantes do mundo. Se você quer aprender música séria, se você quer tirar música de ouvido, se você quer improvisar, se realmente você quer dominar a arte, se você quer fazer vestibular de música, você tem que ter isso aqui, ó, muito claro, muito definido na tua mente. Isso aqui já é um trabalho com intervalos e já é um trabalho com campo harmônico. E eu te digo, Cocada, poucos músicos dominam isso. Por quê? Porque os caras deixaram a teoria tão complicada, tão difícil, que a galera prefere nem comentar no assunto. Os professores, então, nem comentam nisso. Mas eu estou escancarando o jogo, porque isso aqui realmente vai ser útil para você. Tá certo? Atenção a vocês que me acompanham nos cursos de solo via WhatsApp, nos cursos de campo harmônico, nos cursos de intervalo. Está aqui uma das aulas mais simples, as explicações mais simples que eu passei na minha vida, e que vocês vão utilizar com toda certeza. Então, Cocada, se você está aí, está assistindo o vídeo, já dá aquele joinha no vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, para o YouTube e o Facebook entender que você gostou do vídeo, que o assunto é relevante para você. Se você não der joinha, simplesmente eu vou colocar assuntos novos e nem o YouTube, nem o Facebook vai te notificar. Você não será avisado. Cocada, pegou a ideia, então? Movimento 1, 4, 5, me remete à figura do triângulo. Presta atenção que agora eu vou dar a dica genérica, que vai caber para qualquer tonalidade. Pensa aqui na escala de Dó. Dó, Ré, Mi. Aqui eu tenho a reta, a reta grande. Fá, Sol, Lá. Reta grande, depois Si, Dó. Reta pequena. Como você decora a escala? Reta grande, reta grande, reta pequena. Geometrismo. Agora, você vai pegar o Dó e vai fazer o triângulo. Só o Dó. Pegou? Agora você vai para o segundo grau, que é a notinha Ré. E a Gê-Gê-Von, é o mesmo modelo auditivo, é a mesma sonoridade, só que está em um tom mais agudo. Pegou? É o mesmo triângulo que eu fiz. Agora eu vou desblocar um tom e vou estar na nota Mi. Veja, é o mesmo triângulo, a mesma sonoridade, o mesmo modelo auditivo. Olha. Para que fique bem claro, nós vamos fazer assim. Am, 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 am. Vamos cantar com am, am. Se você conseguir cantar com am, nessas três tonalidades, colocada praticamente você já está dominando um, quatro, cinco em qualquer tom. O ideal é só você transpor para as outras tonalidades. E 90% das músicas vai começar com um, quatro ou com um, cinco. Então, muda nessa dica. Vamos fazer em dó, então. Vai. Comigo. Muda o tom. Muda o tom. Pronto. Conforme prometido, eu acabei de entregar para você a fórmula mágica, né? Que não tem nada de mágica. É só você fazer o triângulo. E te entreguei uma melodia gostosinha, né? Que meio que imita uma bass line para você memorizar. Movimento um, quatro. Movimento quatro, cinco. Cinco, quatro. E depois, quatro, um. Que só vai aparecer em quantos por cento das músicas mesmo, Ivânia? 90%. 90% das músicas. Então, eu vou te dar agora um exemplo de um, cinco. Tá? Um, cinco. Que é aqui, ó. Dó. Sol. Vou pegar aqui uma musiquinha do Amado Batista. e depois eu vou pegar uma música gospel para você ver como a coisa funciona, tá? Fazia um dia bonito quando ela chegou O que eu fiz aqui? Dó. Sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Dó. Sol. Movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, cinco, ó. Um. Fazia um dia bonito e um, cinco. Quando ela chegou Quatro, cinco. Eu só tenho vontade Perceber essa musiquinha do Amado Batista foi movimento um, quatro, quatro, cinco, e depois voltou para o um. Existem variações dessa forma, né? Não é tão... Não é exatamente um, quatro, depois cinco. Ele fica alternando entre si. Mas já deu para ver que aqui ele brincou com esses graus. Vamos pegar uma gospel. Vai lá. Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração Vamos ver, vai. É, u, ti, ló, má Cinco, sol Quatro, fá U, ó Percebe? São variações do um, quatro, cinco Se você brincar com Você já vai estar com a sonoridade mais facilmente gravada na sua cachola. Se você vai fazer vestibular de música Fica ligado Porque essa dica vale ouro Tá certo? Então é o seguinte, Cocado O que eu tinha de falar Do ponto de vista didático Para a aula de hoje Eu já falei Eu quero saber assim Ficou alguma dúvida Sobre os intervalos Sobre o movimento um, quatro, cinco Sobre como que usa isso? Fale agora Ou cale-se para sempre Porque se você não fizer perguntas Eu vou encerrar a live Certo? Porque o pessoal tem reclamando Que a live está muito longa Então eu estou sendo objetivo Direto ao ponto, né? Manda bala nas perguntas aí Você quer que eu fale mais alguma coisa Sobre intervalos Sobre campo harmônico? Mete a caneta aí no teclado Mete o dedo no teclado Que eu vou responder agora Vamos lá, Cocada Manda bala aí Estou esperando as perguntas Nenhuma pergunta no teu celular, Ivani? Ah, não O Renan Augusto Fabiano Pergunta do Renan Augusto Fabiano Manda bala, Ivani Na escala de ré Seria, então, ré, lá, si Na escala de ré Então o que eu faço? Eu lembro da reta Gó, ré, mi Certo? E pego aqui a nota alvo Que é a nota do B A nota ré Ó, veja, ó Ré Ré Sol Sol Lá Lá Sol Lá Sol Ré Por graus Ré Ré Quatro Quatro Cinco Cinco Quatro Cinco Quatro Então não é, Renan É Ré Quatro Sol E cinco Lá Se fosse no campo harmônico Seria isso aqui, ó Presta atenção, ó Ré Ré Sol Sol Lá Lá Sol Lá Sol Lé Percebeu? Procura fazer isso Por notas aqui, usando o quadrado mágico E também fazendo pelos acordes do campo harmônico Aí sim você vai dominar o assunto Aí sim você vai Ter domínio total E a hora que você for tirar a música de ouvido Isso precisa estar claro na tua mente Eu tô vendo o pessoal aqui que não apertou o joinha Cocada Eu vou falar de novo Aperta o joinha Pra ajudar o vídeo a ir pra frente, Cocada Se você não apertar O YouTube não vai nos premiar, né? Não vai impulsionar e nem o Facebook Se você tá acompanhando a live Tem 15 pessoas aqui no canal do YouTube agora Aperta o joinha, hein, Cocada Não vai pagar nada Não vai derreter teu dedo? Ou vai derreter o dedinho? Não, derrete Pegue essa dica aí, Cocada E aperta o joinha pra impulsionar o vídeo O Tom Cordeiro Tom Cordeiro Ele disse Sei que esse assunto é importante Mas não entendo nada Mas ele tá assistindo a live Você é muito bem-vindo Tom Cordeiro é muito bem-vindo Se você tá começando agora Você não tem ideia da importância disso Mas se você for tirar música de ouvido Se for fazer vestibular de música Isso aqui é a chave Se você é evangélico, tá? E a tua igreja é daquelas abençoadas, né? Que o cantor aparece lá E o músico é obrigado a ir atrás Se você não souber um 4-5 Você vai passar muita vergonha, meu irmão É possível até que você chute o teu ministério pro ar Porque você acha que você não tem capacitação pra isso Tá certo? Eu tô passando uma dica aqui Que realmente vale ouro Que realmente você vai usar O Renan Augusto Fabiano disse Essa aula salvou minha vida Obrigada, professor De nada, Renan Essa aula vai salvar a vida De você que toca no boteco Você que toca no Versailles Você que toca na igreja De você que vai fazer vestibular de música Tá? Vocês não têm noção De quantos anos que eu gastei Pra simplificar esse assunto aqui Pra explicar em 5 minutos pra vocês O Tom Cordeiro é nosso aluno Ele é aluno do WhatsApp Ô Tom Cordeiro Um abraço pra você aí Vamos lá, galera Manda mais perguntas Vamos lá, galera Manda mais perguntas aí Aqui no Facebook Tem mais perguntas ou não, gente? Tem mais alguma pergunta aí? Aqui não No YouTube Pessoal do YouTube Vocês estão todos morocochou hoje, pessoal Ninguém deu boa noite Ninguém entrou nada Ninguém conversou O que tá acontecendo com vocês? Vocês estão aí, gente? Dá um sinal de vida Dá um sinal de vida Manifesta aí, ó Dá um tchauzinho Dá um oi Só pra eu saber Que vocês estão aí Meu Deus do céu Esse pessoal tá devagar hoje Ninguém vai se manifestar Que coisa Que coisa Nem começaram as aulas É, meio de férias Meio assim, né? É, o pessoal tá de férias Então eu quero saber o seguinte aí, Cocada Tem mais alguma pergunta? Algum comentário Que vocês querem fazer? O pessoal que tá fazendo o curso no WhatsApp Tem perguntas? Eu vou abrir, então Se não houver perguntas Sobre intervalos e campo harmônico Eu vou responder qualquer assunto aí Tá certo? Vamos lá Dole uma Dole duas Dole três Faça perguntas sobre intervalo Ou se cale de uma vez Até rimou, hein? Virou poeta É, tô poeta agora Gente, então Se não houver perguntas De intervalos Pergunte o assunto Que vocês quiserem Que eu vou esclarecer Agora Ao vivo E a cores Pode mandar a bucha Pode mandar a pergunta Que eu respondo Vamos lá Nenhuma perguntinha aqui Nenhuma perguntinha Aqui Como vocês estão tímidos Hoje, hein? Meu Deus do céu Pessoal Credo, viu? Nem o pessoal do YouTube Vai perguntar nada também Cadê os alunos Que participam, né? Sempre querendo botar na fogueira Querendo fazer pergunta Difícil O Ivaldo Casimilho Que chegou no fim da aula Ah, chegou no fim da aula Então tá bom Galera Eu prometi que as lives Iam ser mais rápidas Se não houver dúvidas Nós vamos encerrar aqui Então Tá certo? E todas as terças E todas as quintas Eu estou 22 horas Aqui no canal do YouTube Eventualmente no Face Tá? Então se você tá no Face Anota aí Canal The Music House Do Prof. Clóvis Todas as terças e quintas Estou tirando as dúvidas De graça Ao vivo E acordes No canal The Music House Do YouTube Tá certo? E praticamente Todos os dias Ao meio-dia Estou dando dicas rápidas Dicas curtinhas Né? Que tem tido Muito prestígio Tem tido muita audiência Se você não consegue Me acompanhar nas lives Né? Se acha que é demorado Não tem tempo e tal Pega a dica Entre o meio-dia E uma hora Eu tô soltando Todo santo-dia Opa! Apareceu uma pergunta? É O Tom Cordeiro Diz que ele precisa De exercícios Para independência Dos dedos Seria Alogamento? Como é que é? Independência Dos dedos Eu soltei arquivos Ontem E hoje Ah, sim Eu falei muito Sobre independência Dos dedos Na hora do almoço Tá? Agora Existe uma diferença Colocada Entre você pegar Dica de uma live Que é uma coisa rápida Que é uma coisa genérica Uma diferença entre você Fazer o meu curso E você ter o meu Acompanhamento Tá certo? Então Eu sugiro que vocês Façam os cursos De solos Onde eu vejo Essa questão dos alongamentos Das aberturas Onde eu acompanho Passo a passo Cada aluno E mesmo os alunos Eu digo Acompanhe nas lives Porque aqui Eu falo coisas Que vocês não tem No material Do dia a dia Porque não dá Não dá, né Ivone? Se eu fosse falar tudo Que é possível Falar no curso A cursila nunca terminaria O curso nunca terminaria Não iria ser pouco Né? Então o que acontece? Eu já tenho a experiência De 43 anos Que eu leciono Né? Eu sou o primeiro O cara do mundo A fazer no curso online De violão e guitarra Tá? Eu sou pioneiro no mundo Na minha mão Já passou mais de Meio milhão de pessoas Então a gente tem Uma experiência acumulada Muito grande, gente E a ordem Que eu passo Os exercícios A sequência Que eu passo Os exercícios Ela já foi testada E aprovada Por milhares de pessoas E sabe qual que é O segredo Da música colocada? Você fazer A coisa certa Na ordem certa Na sequência certa Você pegando dica De YouTube Você nunca vai ter isso Por quê? Porque você entra lá E digita o assunto O YouTube O Google Te joga a resposta Na hora Só que ele não Tá preocupado Com a sequência Né? Ele não mata a cobra E não mostra o palco Como a gente faz Nos cursos passo a passo Tá O Nivaldo Casemiro Diz que então A Fórmula 1 4 5 É o básico Certo? A Fórmula 1 4 5 90% 90% Das músicas Vai começar Com 1 4 5 Respondida Tá entendendo? Então isso aqui Que eu passei É uma sede Pra você lembrar Na hora O teu ouvido Vai se acostumar Com isso Tá certo? Isso aqui Eu passo também Lá nos cursos De solos Cursos de campo harmônico De ouvido De WhatsApp Eu tenho Eu tenho também Os cursos De ritmos De WhatsApp Colocados na sequência Certa Na ordem certa Pra você aprender Rápido Então o que acontece? Precisa ter Sequência certa Precisa ter Um acompanhamento Do mestre Ah, professor Eu pego só Postila aqui E vou fazendo De qualquer jeito Vou conseguir aprender Duvido que você Aprenda certo Porque se você Tá sob a ação De um professor experiente Que você confia Que pega no teu pé Semanalmente E diga Você acertou por isso Ou você errou por isso Aí você tá seguro Agora se você não tá Debaixo dessa condição De ter alguém te acompanhando Sinto muito Mas você Apenas acha que sabe Renan Augusto Professor Qual a diferença De um dó comum Para um dó com pestana Por que usamos Esses tipos De variações? Olha A pergunta que ele fez É muito interessante Qual que é a diferença De um dó comum Com um dó com pestana Então veja bem Um dó comum Seria isso aqui Um dó com pestana Seria isso aqui Você percebe a diferença? Ó Ó Isso aqui vai ter Uma nota mais aguda Mas o jeitão Do som é o mesmo E eu tenho outro dó Com pestana aqui No oitava caso Ó Só aumenta, né? A diferença É que um é mais agudo Que o outro Sim Tá certo? Mas funcionalmente Ó Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia com pestana Ó Fazia um dia bonito Quando ela chegou O Zal está pestando Ó Fazia um dia bonito Quando ela chegou Você percebe a diferença nisso? Não É Uma é mais aguda E outra é mais grave Só isso Mas o tom é o mesmo É o dó Não alterou nada O que altera é só no violão Porque o que você precisa entender Que dó É a união Do primeiro Terceiro E quinto grau É a tríade Então na escala de dó Olha aqui Dó Ré Mi Um Dois Três É dó Primeiro Mi Terceiro E sol E sol Que é Quinto Aí Aqui eu tenho uma reunião de dó E sol Tá vendo? Nessa configuração aqui Aqui também eu tenho outra Configuração diferente Dessas três Dessas três notas E aqui eu tenho outra E aqui eu tenho outra E eu teria várias regiões aqui do braço do violão Que eu poderia mostrar outros shapes, outros desenhos Mas os shapes em si são apenas reunião das notas dó Mi Sol Isso eu explico lá no curso como tirar música de ouvido E explico também no curso Solando com o Mestre O meu curso online Que é um curso assim que eu pego você desde o básico e te leva até o nível profissionalizante Se você quer entender a coisa a fundo, com teoria, com embasamento É o Solando com o Mestre Se você quer aprender rápido Direto ao ponto, sem muita enrolação É o curso do WhatsApp Vamos lá, Cocada Veja aí se tem mais dúvida Porque se não tiver nós já estamos em C O Tom diz que a abertura de dedos é o mesmo que independência Dos dedos A abertura dos dedos é isso aqui É você tocar a nota aqui A nota aqui E alcançar O dedinho bem no final Independência É você fazer a coisa com velocidade É você fazer aquilo que precisa ser feita Tá certo? Certo Independência é você pegar a escala Tá vendo? Independência de mão direita Independência de mão esquerda Independência é você realmente estar Saber tocar Você fazer aquilo que precisa ser feito No tempo certo Na velocidade certa E as dicas que eu dei Nas lives Na hora do almoço De ontem e de hoje Elas buscam Que você tenha o que? Mais independência Tá? Cola nas lives Na hora do almoço Cocada Que são dicas aí De três minutos Quatro minutos Mas que acertam A técnica de muita gente O que mais, Ivone? Aqui não tem mais O pessoal aqui perguntando Se eu estou dando aulas presenciais em Curitiba Estou dando aulas presenciais em Curitiba Com poucas vagas Poucas horas disponíveis Mas lá vai o contato telefônico então Tá? É 419741-5082 Eu estou bem aqui no centro da cidade de Curitiba E muita gente tem me procurado Depois das lives E se você quiser Que eu te acompanhe Passo a passo Para provas de vestibular Para melhorar ouvido Melhorar solo É só entrar em contato No número Tem mais perguntas aí, Ivone? Gente, eu quero manifestar aqui Minha indignação Porque hoje eu estava Passando aqui na rua 15 Em frente de casa E os músicos ali estão pedindo Para a população de Curitiba Fazerem parte de um abaixo-assinado E eu vou pedir para você Que mora em Curitiba Para você participar deste abaixo-assinado Fica aqui em frente O bondinho da 15 Os músicos estão ali Colhendo assinaturas Por quê? Porque o nosso querido e amado Prefeito O senhor Rafael Greca Um abraço para o senhor, prefeito Um abraço para a sua equipe Nosso prefeito Que é um intelectual das artes Arquiteto Poeta Certo? Amante das artes O que ele fez, gente? Ele baixou um decreto aqui Que está proibindo os músicos De tocarem nas ruas Tá? Sob a alegação De que os músicos Estão perturbando a lei A ordem Por que é muito alto Toca muito alto Isso Gente, se vocês soubessem A qualidade dos músicos Que nós temos aqui Na rua 15 Eu vou pôr no ar Para vocês verem Só músicos de primeira linha E tem mais Músicos que, como o professor Clóvis Sustentam fá Lília Sustentam criancinhas Sustentam bebezinhos O que que os O pessoal da O que que os vereadores O que que o prefeito Está querendo fazer, Ivone? Deixar esse pessoal Sem mídia Deixar esse pessoal Sem espaço Para trabalhar Deixar esse pessoal Morrendo de Fome Então se você não Concorda com isso Eu quero que você Deixe nos comentários Não interessa a cidade Que você participe Seja solidário Comenta aí no Facebook Comenta no YouTube Para os músicos aqui Saberem que vocês estão Solidários E se você é Aqui de Curitiba Passa na rua 15 Ali em frente O bondinho da 15 Os músicos estão lá Com abaixo assinado A tua participação É importante O teu protesto É importante Porque os músicos Não estão pedindo esmola Não estão roubando ninguém Eles estão simplesmente Exercendo as suas profissões Que gastaram anos Para desenvolver as habilidades Que eles têm Nós temos músicos aqui Excelentes Nossa, o violinista De nível internacional Incrível Tá certo? Quero mandar um abraço aí Para o arcângelo Violino Certo? Que eu conversei agora há pouco Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Para o James Marshall Apenas para citar alguns nomes Que são músicos De altíssimo nível Tá? Que estão sendo proibidos E cantores e cantoras Cantores e cantoras também Estão sendo proibidos De mostrar a arte De ganhar ali um troquinho Na rua, né? Na rua Tá certo? Então se você não concorda com isso Deixa nos comentários Se você não concorda E é de Curitiba Assina esse abaixo assinado Porque nós somos solidários A todos os músicos e artistas E não só isso Mesmo o pessoal Que faz os malabares Nas esquinas Nos Cruzamentos Estão sendo proibidos De jogar os Malabares Gente que isso A gente é artista Com muito orgulho A gente dedicou uma vida Para dominar o instrumento A gente não é mendigo Viu o prefeito Rafael Greca Seus deputados da câmera aí Vocês dependem De votos Do pessoal que passa aqui Do pessoal que curte música Vocês vão proibir também Que os evangélicos De fazerem os cultos De cantar os hinos Nas Nas Praças públicas Vocês estão aí Porque o evangélico Votou em vocês O Rafael Greca Abre o olho Abre o olho Porque vocês podem Enterrar a carreira política Vocês Vocês estão aí No caminho errado Estou falando Em tom solidário Estou falando como músico E também como cidadão Aqui no Curitiba A gente Curitiba está lotado De gente De rua Mendigo Dormindo nas calçadas Gente Curitiba você não anda Com mau cheiro De xixi 50 metros aqui Sentindo o odor De xixi É nós estamos no centro Com isso aqui O senhor não está preocupado Né prefeito O senhor não está preocupado Com o mendigo Pedindo comida A cada 50 metros Aqui Que é uma vergonha Isso O senhor está preocupado Com o músico Ganhando a vida Prefeito É isso É isso que está Atrapalhando o seu mandato Aí que está Atrapalhando A boa ordem Dos moradores Decentes Aqui da cidade Então gente Se você não concorda Com isso Como eu não concordo Participa desse abaixo Assinado E dá a força Para os músicos Mais alguma pergunta Mais algum comentário Eu já estou encerrando Por hoje Não Então gente Super abraço A todos Vejo vocês agora Na live de quinta-feira Às 22 horas No canal do YouTube E fica ligado Que todo dia Entre meio dia E uma hora Tem uma dica relâmpago De 3 ou 4 minutos No YouTube Um beijão a todos Deus abençoe A todos